Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Bianca Andrade, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Dimensionamento de Inversores e Funções Inteligentes para Aplicações SIGS, com o engenheiro Pedro Jardim. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores, e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, link para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar, aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas, enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. Essa opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download dos seus certificados de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra para o Pedro, para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bianca. Muito obrigado pela iniciação. Dando sequência aos nossos webinars, a nossa sequência de webinars, nós vamos hoje falar um pouco sobre dimensionamento de inversores de frequência e funções simples. Então, bem-vindos a Danfoss, um breve overview, overview da nossa Danfoss aí como companhia. Então, hoje nós temos aqui uma empresa de mais de 42 mil funcionários, estamos presentes com mais de 95 fábricas pelo mundo e estamos em aproximadamente 100 países. A Danfoss tem as suas divisões, hoje a gente consegue perceber a divisão dos funcionários da Danfoss, todo pelo mundo. Nós temos 4.376 pessoas aqui na América Latina, considerando a América Latina e a América do Sul. A Danfoss é dividida em três segmentos principais, a Danfoss Power Solutions, que é a segunda do marketing, a Danfoss Climate Solutions, também em segunda colocada, e a Danfoss Power Electronic Drives, onde eu trabalho e a gente vai dar segmento nesse webinar de hoje. Um pouco sobre por que os segmentos e de onde vem a Danfoss. A Danfoss iniciou em 1933 com o primeiro produto da válvula de expansão, criando e patenteando esse produto. Em sequência, tivemos a criação e patente dos radiadores termostatos, depois dos motores hidráulicos, motor orbital, e logo em seguida, em 1968, a Danfoss fez o primeiro inversor de frequência de forma seriada do mundo, de onde saiu a Danfoss Power Electronics Drives, que é onde a gente trabalha hoje. Bom, vamos começar na parte técnica. A gente já falou um pouco sobre a Danfoss, a ideia é fazer um webinar hoje bem curto, bem direto ao assunto. Então, a ideia é como dimensionar uma inversor de frequência e por onde a gente deve começar. A primeira função para a gente dimensionar essa inversor de frequência, o primeiro passo, são a gente trabalhar, levantar todos os dados que a gente tem naquele sistema. Muitas vezes a gente tem uma placa do motor, muitas vezes a gente não possui essa placa do motor, o motor nem é existente ou ainda não foi adquirido, então a gente precisa fazer esse levantamento de dados. Mas a gente tem informações, como a gente sabe qual a aplicação que ele vai trabalhar, qual os dados da placa do motor, o fator de serviço que a engenharia necessita nesse momento, a tensão de alimentação que vem do transformador, qual a altitude onde ele será instalado, essa inversor de frequência, a temperatura interna, a sala elétrica, ou se ele for um drive de área externa, a gente precisaria olhar esse grau IP, por exemplo, se essa aplicação necessita ou não de uma frenagem, de um freio, a comunicação, se a gente tem um PLC, se a gente tem uma rede ou não, e as particularidades existentes em cada caso, tem casos que a gente tem recipientes de águas, então nós precisamos de um grau IP um pouco superior, essas particularidades que a gente precisa estudar antes de especificar um inversor de frequência. Posterior a isso, então o primeiro passo seria o tipo, a gente identificar a aplicação, para identificarmos a aplicação, nós precisamos entender que existem três tipos de carga comuns, mais aplicáveis, que são divididos os inversores de frequência, sendo eles o torque constante, que é uma demanda de torque muito alto, não mudando com a frequência, seria um inversor, por exemplo, de correio transportadoras, de elevação, pontos rolantes, próprios elevadores ou guinchos, independente da velocidade que esse motor estiver trabalhando, essa carga estiver trabalhando, o seu torque é sempre constante, é sempre alto. Esse é um produto que a gente chama de 150% sobre torque durante um minuto, são aplicações de torque alto. O segundo tipo de carga, que é o mais comum de todos, é o torque quadrático, à medida que a gente tem uma elevação de velocidade ali, a gente tem a elevação do torque, sendo esse torque quadrado da potência, e a potência é o cubo da velocidade. Esse torque a gente considera como torque normal, é o mais aplicado, ele não é um torque que exige muito do conversor de frequência, então a gente considera como 110% sobre torque durante um minuto. Essas são as divisões que a gente consegue. Uma outra aplicação não tão comum, mas que também existe, vale a pena a gente pelo menos ressaltar aqui, são as potências constantes. A demanda de potência constante na carga, ela vem em função de uma redução de velocidade, ele tem essa redução de torque. Seria no caso de máquinas de papel, celulose, indústria têxtil, principalmente tem bastante também, onde tem aqueles enrolamentos de tecido, desenrolamentos, como o diâmetro do tambor, ele vai alterando à medida que vai enrolando ou desenrolando ali a carga, esse torque tem essa variação em função, e a potência mantém constante. Identificado então o tipo da sua carga, vamos trabalhar com um ventilador, uma bomba ou um elevador, nós conseguimos, é o primeiro passo que a gente levantou, nós vamos para o segundo passo. Muito se fala sobre especificação de inversores de frequência, sobre potência. Na verdade, os inversores são os equipamentos, construídos com interligação de diversos componentes eletrônicos, e esses componentes eletrônicos, existem uma limitação de tensão em corrente, então a potência do inversor, ela é necessária para a gente calcular a corrente, mas a correta especificação de um inversor de frequência, deve ser baseado na corrente do mesmo. E como vamos calcular a corrente do mesmo? Bom, como eu disse, existe uma fórmula bem simples de cálculo de corrente, que é a fórmula universal de cálculo de corrente, onde a gente tem a potência, nesse caso, por exemplo, aqui do lado, nós temos a potência sempre em watts, então tem que prestar bastante atenção, pois a gente normalmente pega a potência em kilowatt, ou em carvalo, a gente tem que transformar isso para watts, dividido pela tensão, vezes raiz de 3, vezes o fator de potência do motor, vezes o rendimento do motor. Caso você não tenha a placa do motor, esses fatores de potência e rendimento, eles vêm formando na placa, são dados de placa do motor. Caso a gente não tenha esses dados de placa, é importante analisarmos, verificar pela potência, um padrão, um motor que a gente entenda como padrão, a gente consegue nos catálogos de motores, identificar quais seriam os fatores de potência e rendimento. Então, no exemplo ao lado, a gente tem ali um motor que seria de 10 cavalos, 7.3 kilowatt, daria 7.360 kilowatts, 440 volts, fator de potência de 0.85 e rendimento do motor de 0.86. Chegamos à conclusão do motor de 13.21. Caso a gente, voltando um pouquinho aqui nos dados de placa, a gente consegue perceber, por exemplo, que esse motor em 440 volts, ele daria exatamente 13.2 amperes. Então, é onde a gente consegue ver que esse fator de potência, que o cálculo é real. Bom, esse cálculo, a gente está chegando a qual corrente? Nós estamos chegando na corrente do motor. A corrente do motor, não necessariamente é a corrente do inversor. Alguns outros fatores influenciam na corrente do inversor de frequência, como, por exemplo, nós vamos chegar aqui à altitude, temperatura. Então, a gente, sabendo a corrente nominal do motor, a gente deve identificar quais as condições de funcionamento do mesmo. Altitudes, por exemplo, superior, todos os inversores de frequência são aptos a trabalhar até mil metros de altitude. Com altitudes superiores a esse, os drivers costumam trabalhar com direito. É necessário verificar no manual do inversor de frequência, para esse caso, porque devido a cada modelo de inversor de frequência, possui o seu direito específico, ou a sua queda de potência específica, sua queda de capacidade específica. E a temperatura do inversor são aptos a trabalhar até 45 grados Celsius, temperaturas sem direito. Então, qual seria ali as correntes dos motores? A corrente total, que seria a corrente do inversor? Seria a corrente do motor, calculada, vezes um fator da altitude, vezes o fator da temperatura, vezes o fator de serviço contínuo. O que seria o fator de serviço contínuo? Voltando novamente aqui para os dados de placas do motor, a gente consegue enxergar, por exemplo, que esse motor possui um fator de serviço de 1.15. Então, significa que esse motor de 10 cavalos, ele pode trabalhar até 11 cavalos, ali sem problema nenhum. Essa corrente de 13.2, ela pode trabalhar com 15% de sobrecorrente, sem nenhum problema, porque o motor foi preparado para isso. Então, é necessário verificar com a produção ou com a aplicação se esse fator de serviço vai ser utilizado de forma contínua ou de forma intermitente. Os drives já possuem uma proteção para fator de serviço de forma intermitente durante um minuto, sendo os drives considerados para carga normal 110%, sendo os drives considerados para torque maior, com torque pesado, a 150%. Então, é necessário verificar se esse fator de serviço vai ser utilizado de forma contínua ou não. É mais comum a gente identificar como 1.15, porém, hoje em dia, já é bem comum a gente ver motores com 1.25, motores, às vezes, com 1 ampera apenas. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós já temos a corrente total, a corrente calculada do motor, os fatores de serviço todos que a gente precisa aplicar naquele, e agora nós precisamos dimensionar exatamente o nosso inversor de frequência. Qual que é a ideia principal? Nesse momento, a gente já sabe todo o tipo de carga e todos os dados para dimensionar o inversor, nós precisamos escolher qual a linha de produto trabalhar. Existe uma gama enorme de linhas de produtos, a Danfos hoje possui, graças a Deus, um portfólio bem completo para trabalhar, nós temos drives hoje desde os micro drives para pequenas aplicações, como máquina de sorvete, portões eletrônicos, a inversores de frequência de grande porte, como média tensão para grandes bombeamentos, abastecimento das cidades, nós conseguimos aplicar em todas as direções. Então, eu queria falar um pouquinho de alguns, escolher a dedo alguns drives aqui para a gente poder falar um pouco. Esse é o nosso micro drive, é o nosso menor inversor de frequência, a gente consegue ver que ele é um drive mais simples, com um pouco menos de parâmetros, para aplicações um pouco mais simples, mas é um drive com 150% de sobretorte durante um minuto. Então, é um drive que a gente tem hoje até 22 kW no nosso T4, que a gente diria que são tensões de 380 a 480, e nós temos até 3.7 kW no trifásico 220. Uma outra vantagem desse drive é que nós possuímos ele no monofásico, entrada monofásica, saída trifásica, até 2.2 kW. Esse drive a gente só possui eles em P20 e P21, é um drive de custo, mas com um custo-benefício muito bom, um drive que atende bem às aplicações de pequeno porte. Seguindo essa linha de raciocínio, nós temos um inversor de frequência chamado de AquaDrive. O AquaDrive, ele não tem esse nome o AquaDrive, por coincidência, ele é um inversor que foi designado para o bombeamento de água, é hoje um dos recordes de vendas da Anfos. Hoje a gente tem de potência de até 1.400 kW, nos 690 volts, que seria o nosso T7, e nós vamos até 1.000 kW na nossa linha de produto T4, 380 até 480. Esse drive, a gente consegue fornecer ele com o Harmonic Drive, com uma entrada ali que consegue fazer o chaveamento e reduzir as harmônicas. Nós temos a opção desse inversor com 12 pulsos, que seriam a dupla retificação ali na entrada, é claro que o transformador precisa ter as pontas próprias para isso, tem que ter a saída extra-triângulo com as divisões certinhas dos ângulos para a gente poder fazer isso, mas isso é uma redução enorme de harmônica também, onde a gente tira a quinta e a sétima e joga mais para a décima primeira e décima terceira. E a grande vantagem desse inversor continua sendo ainda o altíssimo grau de proteção. Nós temos esse inversor hoje até IP66, que você pode ficar, receber restringo de água ou poeira direto, é muito comum a gente ver esses drives aplicados aí na mineração, subterrânea, eles não precisam de estar dentro de um painel elétrico, dentro de uma sala elétrica, são drives preparados para enfrentar a condição agressiva. outra vantagem dessas inversores é que acima de 100 cavalos nós temos esse produto dutado, com toda a ventilação dutada, onde a gente consegue fazer o resfriamento de toda a potência, da parte de potência do drive para o lado externo de uma sala elétrica, para o lado externo de um painel, retirando assim 90% do aquecimento desse inversor de frequência para o lado externo do painel, deixando apenas aqueles 10% para a parte de controle, então é uma grande vantagem. Seguindo a linha de produtos, nós temos na mesma linha ainda, na linha VLT, o Automation Drive, o FC302, é o top da linha VLT, é o nosso drive premium, já é um drive em 150% sobre torque, eu não falei, mas o Aqua Drive é um drive de 110%, então ele é um drive, como ele é um drive destinado a bombeamento, e o bombeamento é um torque variável, ele é um drive de 110%. O Automation já é um drive que atende todas as aplicações, ele é um drive que tem 150% sobre torque, é um drive mais robusto, e já preparado para atender. Também possuímos ele em P55, IP66, como é o mesmo portfólio, e temos até as potências de 1400 kW em T7 e 1000 kW em T4, que seria de 380 a 500 volts nesse caso. O Aqua Drive vai ter 480, esse até 500 volts suporta uma variação melhor ali de entrada de rede, quando a gente tiver alguma variação de entrada de rede. Bom, ainda dentro da nossa linha de produtos, nós possuímos um invenção de frequência Vacuum 1000, um closed drive, que são os invenções de frequência de média tensão da Danfos, é um produto que funciona muito bem, bastante compacto, de forma celular, temos aqui os transformadores de vazadores de entrada, redução de forma de célula, bypass de célula incorporado, como opcional, caso seja necessário ou não, temos bypass de N mais 1 também, conseguimos fazer, caso alguma célula venha danificar, o drive, ele consegue perder ali um pouquinho de potência, mas continua trabalhando, então são bastantes funções interessantes, é um drive bem inteligente aí, então a gente consegue, tem bastante opcional para a gente trabalhar, é um drive bem robusto também. Beleza, nós temos todas as correntes agora que nós precisamos, no nosso exemplo, vocês lembram que era uma corrente de 13.2 amperes, supondo que a gente não tem nenhum direito ou que seja condições normais de aplicação, nós precisamos agora, identificamos qual modelo nós vamos usar, nesse caso aqui dessa tabela, eu peguei no design guide do nosso drive, o manual dos drives do FC302 para a gente poder fazer uma especificação. A gente consegue perceber que aqui nós temos apenas uma corrente, uma coluna aqui para esses drives, o que acontece? Para os drives de até 7.5 kW, 10 cv, nós temos uma a gente trabalha todos como 150% sobre torque, então nós não temos a opção de corrente de 150 e a corrente de 110, nós temos apenas os 150%. Então, num caso, por exemplo, de 440 volts, essa corrente contínua aqui seria desse drive de 16 amperes, seria que, eu não sei se vocês conseguem enxergar a minha seta, mas eu acho que eu posso pegar um marcador aqui, né? Só um minuto. Bom, vamos falando e à medida que a gente conseguir, a gente fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha aqui, a gente consegue ver que a corrente contínua desse inversor de frequência de saída entre 380 e 440 volts é 16 amperes. Duas linhas abaixo, a gente consegue ver uma corrente de 14.5. O que seria essa corrente? Tensão 445, 500 volts. Então, é bem importante a gente, quando verificar esse motor, a gente identificar qual tensão nós estamos utilizando. Agora, qual tensão nós estamos falando? A tensão de 440 da placa do motor? Não. Nesse caso aqui, é a tensão de entrada da rede que a gente precisa avaliar. Então, a corrente do motor ela varia, a corrente do motor ela varia pela tensão do motor, mas a corrente do inversor ela é verificada pela tensão de entrada da rede. Então, é bem importante a gente verificar isso porque a gente tem aqui uma diferença grande, 16 amperes, fazendo esse caso, para 14.5. Pronto. Nesse ponto, a gente já possui inversor de frequência, já sabemos qual que a gente precisa, nós precisamos de um FC3.2, P7K5, que é o dimensionado ideal para aquela carga. Se a gente for analisar que em 440 volts o nosso P5K5 tem 13 amperes, se essa carga for um bombeamento onde a gente estiver trabalhando com um baixo sobretoque, a gente poderia até especificar o P5K5 para esse caso, estaria correto também. Caso a tensão seja 480 volts de entrada, por exemplo, o P5K5 já não atenderia, nós teríamos 11 amperes aqui. Então, por isso que a tensão de entrada é importante a gente verificar nessa especificação. Eu aproveitei e peguei um outro exemplo aqui de high power drives, que são drives maiores, para vocês verem como funciona. Aqui a gente consegue ver que, eu não sei se está muito embaçado aqui, mas eu vou ler para vocês. Esse primeiro, a primeira coluna, aqui nós temos o drive de N160, que é o drive de 160 kW da Danf, que é o modelo N160. Então, nós temos um SA, que é sobrecarga alta, que seria exatamente o 150% sobre torque durante um minuto, e nós temos o SN, que é sobrecarga normal, que seria o 110% sobre torque durante um minuto. Então, a gente consegue ver que as correntes vão variar em função da aplicação. escolhendo a nossa aplicação, nós vamos ver na corrente contínua aqui, até 400 volts, nós temos para esse mesmo inversor, 315 amperes até 400 volts para sobrecarga alta, e nós temos 395 amperes até 400 volts para sobrecarga normal. Caso a gente tenha uma tensão de 480 volts, a gente tem que pegar a corrente aqui duas linhas abaixo, que seria 302 amperes para sobrecarga alta e 361 amperes para sobrecarga normal. Conseguem ver que o mesmo produto tem 4 linhas de corrente no seu manual? Então, por isso é bem importante a gente identificarmos exatamente as condições que a gente trabalha, toda a aplicação e todos os detalhes que nós temos desse inversor de frequência. Bom, assim nós temos hoje o nosso drive já especificado, já dimensionado, já sabemos exatamente qual inversor que a gente tem, para cotar eles, peço que mandem um atendimento para o nosso atendimento, o SAC da Damsa pode trabalhar isso de novo, mas uma outra coisa que a gente pode, que a gente consegue fazer exatamente é entrar no My Drive Select. No My Drive Select, onde tem o link aqui, caso queiram, pode me mandar um e-mail depois eu compartilho, a gente bate um papo sobre isso, mas o My Drive Select é uma ferramenta que a Damsa desenvolveu para a seleção de drives, então é uma ferramenta onde ela vai te perguntando toda a aplicação, toda a carga que você está trabalhando, modelos de motor e ela te conclui no drive ideal para você, então ela te mostra a linha de produto que atenderia ali, você escolhe a linha de produto, coloca a tensão, coloca o grau IP, coloca a altitude caso necessário, coloca a temperatura de trabalho e ela vai selecionar para você o drive. então eu deixei uma imagem dela aqui, ela te mostra toda a curva de trabalho desse drive, todas as especificações, tudo bem feito de forma corretinha, então é uma ferramenta muito interessante, acho que vocês devem utilizar. Na verdade, a Damsa possui várias ferramentas desse nível, nós temos a ferramenta de seleção de drives, seleção de harmônicas, temos ferramentas de redução de energia, eu acho que o site da Damsa é ideal para dar uma passeada de vez em quando e verificar o que seria interessante. Passando para a segunda parte do nosso webinar, como eu disse, é uma coisa bem curta, tá pessoal? Está aberto para perguntas, caso tenha alguma dúvida, vai mandando, no final nós vamos abrir um tempo para a gente conversar sobre essas perguntas, seriam as funções especiais para aplicações. Nós adotamos o Aquadrive como função especial aqui, devido ao bombeamento ser a maior parte de todos os fornecimentos de inversores de frequência no mundo e é onde mais influencia as perdas de potência pela redução, o trabalho ideal. Então, uma função importante do Aquadrive que também possui um FC302, então também tem no Automation, que é o Smart Logic Control. O que seria um Smart Logic Control? Seria uma programação de definição de eventos e ações como se fossem umas regras lógicas de PLC mesmo, de CLP, dentro do próprio processador do inversor de frequência. Então, a gente não precisa muitas vezes utilizar um PLC para fazer aplicações simples, né? Então, ele permite programar até 20 sequências de eventos e ações utilizando as funções do conversores, entradas e saídas digitais, entradas analógicas, regras lógicas, contadores, temporizadores, né? Isso a gente consegue fazer a programação pela MCT10, o MCT10, para quem não conhece, é o programa da Danfos, de paramentação dos inversores de frequência, um programa completamente gratuito, com cabo USB, onde a gente consegue pelo cabo USB fazer toda a programação, plug and play, plugou o cabo USB, esse programa já, se instalado no computador, ele já reconhece o drive ali na linha USB, se você tiver uma rede de comunicação também, internet, Profibus, que seja com esse computador e um inversor na mesma rede, você consegue identificar o inversor e fazer toda a programação dele de forma gratuita, né? Muito importante. E uma outra questão que a gente consegue fazer é diretamente pelo drive no grupo de parâmetros 13, então a gente entra no grupo de parâmetros 13 e faz toda a programação do SLC. final de curva de bomba, né? Qual que é a ideia principal do final de curva de bomba? Quando a gente faz um startup de uma bomba com um aqua drive, a gente tende a parametrizar todos os pontos de potência e velocidade dentro daquele drive, então ele identifica o torque que ele vai trabalhar a cada velocidade. Essa identificação de torque a cada velocidade leva o drive a entender como funciona o seu sistema, né? Então não só o motor, mas o motor acoplado à bomba, acoplado a uma curva de bomba, uma curva de carga, que leva a gente a entender como funciona esse sistema. Quando ele põe essa curva do sistema, ele consegue enxergar isso. O que que acontece, por exemplo, quando a gente tem um vazamento, né? Um final de curva de bomba? A gente consegue perceber que mesmo em velocidade máxima, o inversor de frequência, né? A bomba não consegue atingir a pressão do setpoint. Então pra isso a gente precisa de um transitor de pressão simples, ali ligado na entrada analógica do drive e ele consegue enxergar que não tá atingindo essa pressão do setpoint. Ele pode ver que a bomba tá em final de curva ou até mesmo que a população tenha uma perfuração ali, né? Ou um furo, alguma coisa, uma válvula aberta ou algum erro do sistema. O slip mode é uma outra função ainda para bombeamento de água. É uma função bem interessante que a gente consegue pegar um no flow, né? uma carga baixa. Qual que é a ideia do slip mode? Pense em um abastecimento de água como exemplo de uma cidade como Belo Horizonte. Quando a gente chega horários mais tardes, à noite, meia-noite, uma, duas horas da manhã, as caixas d'água tendem a estar cheias, por exemplo, e os boosters de enchimento de tubulação tendem a não ter necessidade de trabalhar mais tão forte. Então a pressão tende a aumentar muito jogando o P&D do inversor de frequência para a velocidade bem baixa, né? E essa velocidade ela fica baixa por muito tempo e o slip mode identifica que o drive pode se dormir ali naquele momento. Então ele desliga o motor, faz o motor descansar e continua controlando a pressão. Esse controle de pressão faz com que o motor religue automaticamente caso essa pressão caia de um parâmetro que você mesmo ajustar. Então essa é uma ideia bem interessante porque a economia de energia é gritante, é notável onde você não tem hoje mais a necessidade de ir lá desligar a sua bomba. A sua bomba ela desliga automaticamente quando não precisar mais de pressão na rede e ela religa automaticamente quando essa pressão iria cair novamente. Então essa é a ideia do slip mode. O que a gente precisa para o slip mode? Só um sensor de pressão interligado na entrada analógica do drive. O bomba seca, né? O bomba seca é um outro produto que ele tem que ser parametrizado quando a gente tiver com um aqua drive ligado a uma bomba, né? Então a gente faz toda a sequência de passo a passo dele ali e ele consegue identificar, por exemplo, ali a curva daquela bomba. A curva de velocidade por potência daquela bomba. Quando ele consegue identificar essa curva de velocidade por potência e a bomba ela está seca, né? Que seria a sucção da bomba ali sem água, né? o drive consegue enxergar que a gente vai ter em velocidade alta uma perda de potência ali, uma perda de torque, né? Nesse caso. Então ele identifica como bomba seca. Ele traça a linha da curva da bomba dentro do inversor de frequência e fica analisando ela o tempo todo. Essa é a ideia. Os parâmetros para ativar são 2220, ativar ajuste automático, né? Isso traz uma economia de energia muito grande e uma detecção de baixa potência do sistema. A gente consegue fazer em malha aberta. Não precisa do transportor de pressão para fazer. Rampa de desaceleração e aceleração para a válvula de retenção. O que seria isso? A gente consegue fazer duas rampas de aceleração e duas rampas de desaceleração caso necessário, né? Muito típico para bombas submersas, por exemplo, a gente tem uma válvula de retenção na entrada dela ali, né? A ideia seria uma aceleração muito rápida para alcançar a frequência mínima e proteger a bomba de uma possível não-refrigeração e tudo, né? Às vezes, a gente precisa fazer uma partida bem lenta numa bomba, mas a gente tem aquela velocidade mínima ali onde é perigoso a bomba trabalhar em velocidade lenta para não ter um sobreaquecimento. Então, a gente consegue fazer essa aceleração rápida, a gente consegue colocar entre essas duas rampas, por exemplo, um relé ou uma saída para abrir a válvula de retenção, abrir uma válvula que seja mecânica, uma válvula elétrica, então, a gente consegue fazer todo esse trabalho do bombeamento e fazer um, eu diria, um startup mais adequado para aquela soltação, né? Então, isso evita muito o golpe de arite. outra função que é bem interessante na inversão de frequência, essa já vem praticamente parametrizada de fábrica, a gente consegue parametrizar, fazer alguns ajustes nessa parametrização, mas seria o enchimento de tubulação. O inversão de frequência da Danfoss, ele identifica quando a tubulação está vazia. A tubulação vazia traz a curva da bomba para a pressão zero. A pressão zero, ela leva a bomba ao final de curva, que seria a cavitação. Então, o que que o inversor de frequência faz? Ele segura a velocidade durante a partida, traz a velocidade para próximo ao eixo, né? E trazendo essa velocidade para próximo ao eixo, ele garante que essa tubulação encha, né? Sem ultrapassar a corrente nominal do motor. Então, como que ele segura essa velocidade? Ele segura pela corrente nominal do motor. Ele faz um P&D de corrente nominal do motor ali e vai trabalhando aquela velocidade para manter aquela corrente nominal do motor. Quando a gente consegue enxergar, por exemplo, que essa corrente, que essa pressão vai aumentando na rede, a curva da bomba, ela tende a subir um pouquinho, né? Então, a gente consegue ver que o motor, a corrente vai abaixando à medida que a corrente que é diretamente proporcional à vazão, ela vai abaixando à medida que essa pressão vai aumentando e o inversor de frequência vai aumentando a velocidade ali até chegar na nominal. Isso para uma partida suave é bem importante, né? Porque a gente não corre o risco de desarmes ou de sobre, de picos de corrente nesse modelo. Bom, é um pouco rápido, aí eu sei que falei um pouco rápido, né? A gente, quando está no webinar, assim, pessoalmente a gente vai ver o rosto das pessoas que estão participando e a gente acaba sendo um pouco mais mais lento aqui, sozinho, a gente vai falando, falando, né Bianca? E as coisas vão indo. Mas estou abrindo agora para perguntas, pessoal, agradeço demais a participação de todos, a ideia era um overview mesmo, uma ideia de como que a Dantos trabalha com essas planetizações e o que a gente tem de importante para aplicar no mercado, aí, né? Então, seria isso. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Pedro. Agora a gente vai seguir aqui com as perguntas de vocês do chat. A primeira pergunta é, na linha de produtos Danfos, qual seria o melhor modelo para ser usado com a finalidade de reduzir a harmônica do sistema? Perfeito. Para reduzir a harmônica no sistema, nós temos vários aplicações, vários produtos para aplicações, né? Nós temos alguns produtos, eles são destinados à redução de harmônica do próprio inversor de frequência, como o drive de 12 pulsos, né? Ele já tem a redução de harmônica daquele inversor de frequência e o filtro passivo, né? Na entrada, ele faz essa redução de harmônica também. E a gente tem uma solução que eu diria melhor, que responde a sua pergunta, que é a redução do sistema seria filtro ativo, né? Os filtros ativos, eles fazem uma leitura, a gente instala ele com os TCs ali na barra de entrada do sistema, ele faz a leitura da harmônica que está ocorrendo naquele sistema e injeta uma corrente contrária àquela harmônica, anulando aquela harmônica do sistema, né? Então, ele faz essa correção ali de acordo com a corrente. Então, é preciso calcular, a gente tem filtros de acordo com cada corrente, né? Calculamos a corrente ideal para aquele sistema e fazemos a redução dele ali. Os outros que eu disse são para produtos, então, quando a gente tiver vários inversores, precisaremos ter vários filtros passivos ou vários inversores de 12 plus para redução. Próximo, Bianca. Para o dimensionamento de conversores de frequência, por que temos ocorrência de correntes menores para usos em high overload e correntes elevadas em uso em normal overload? É, boa pergunta, né? Acontece que o mesmo produto, né? A gente tem que entender que essa mesma corrente em normal overload, ela vai sofrer ali uma variação de 150, 110% sobre a corrente. Então, você tem uma corrente mais elevada, mas com um range menor durante um minuto. E para a carga pesada, você tem uma corrente um pouco menor, mas você tem um range maior. entenda como uma bomba. O que seria um sobretorque numa bomba, por exemplo? Uma pequena pedra que entrar ali em alguma coisa, ela dá uma forçada ali, né? Mas é uma coisa muito rápida e essa corrente é pequena para ali. Para a elevação, por exemplo, o torque inicial de retirar a carga da inércia, ele é muito alto. Então, ele seria um torque de quase 150%. Então, a gente tem essa margem. Na verdade, a corrente máxima do drive, ela é igual, mas a gente tem uma corrente baixa com um sobretorque maior, e uma corrente alta com um sobretorque menor. Essa é a ideia. Perfeito. Vamos aqui para a nossa última pergunta. Existe algum aplicativo da Danfoss no qual auxilia na compreensão da falha e passos a serem realizados para sanar a falha apresentada? Certo. Essa pergunta é do Sérgio, é isso? Não, o Sérgio, eu acredito que ele mandou agora. Atila, qual que seria a ideia para esse aplicativo? A gente tem no nosso manual, nós temos no final do manual normalmente, todos os códigos de alarme, as possíveis soluções para esses códigos de alarme. Então, não é bem um aplicativo, nós temos o aplicativo Dampos, onde a gente tem todos esses manuais abertos, então a gente consegue fazer esse trabalho, mas a ideia seria utilizar no manual ali. Para ser bem sincero, tem que ver se nesse aplicativo já está funcionando o usuário diretamente. Perfeito. Agora sim, nossa última pergunta. Como dimensionar inversor para entradas monofásicas? Certo, Sérgio. Os nossos inversores de frequência da Dampos, a gente já possui uma linha para entrada monofásica, que seria a nossa linha S ali, se você olhar onde a gente fala T4, T2, seria o S2, ele já é para entrada monofásica, então ele já vem com a corrente própria para a gente fazer esse trabalho de monofásico. Alguns produtos que têm entrada trifásica, se você olhar no manual dele, eles têm uma identificação ali de, uma identificação ali de dereitem para essa entrada monofásica. Então, é bem comum a gente ver no mercado pessoas usando, ah, coloca o dobro da potência para quando for trifásico, mas não é o ideal, o ideal é você olhar o manual do produto, se a gente tiver a opção de já comprar o produto próprio, que é o produto que já sai de fábrica com a entrada monofásica, ele vai estar lá direitinho, você vai ter uma tabela igual a gente tinha aquelas outras tabelas do trifásico, você tem a tabela do monofásico, você consegue olhar sem problema nenhum e caso não seja isso, verifica no manual daquele produto que você está aplicando trifásico, qual seria o direito utilizado para a entrada monofásica. Perfeito, muito obrigada Pedro, esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês e antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, também os convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube, Danfos Brasil, onde vocês poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos e mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, a edição 50, onde vocês vão encontrar casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site ou caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfos.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E, para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco pelo suporte e serviço de atendimento ao cliente. Aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribuladores de Refrigeração e também convidá-los a participarem dos nossos treinamentos de drives no Senai da Vila Leopoldina em São Paulo. O próximo treinamento será de conversores de frequência da série VLT-FC 202-302 e vai ser nos dias 12 a 13 de junho das 8 às 17 horas. Teremos outro também no dia 14 e 15 de junho que será sobre conversores de frequência da série VACOM NXP. Nesses treinamentos vocês poderão aprender como economizar energia e custos de manutenção e como aplicar os conversores de frequência da série VACOM NXP e VLT-FC 202-302 em seu dia a dia. Para vocês fazerem inscrição nesses treinamentos é só acessar treinamento danfos.com.br Novamente agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo! e aí e aí e aí e aí